Você quer saber como funciona o Cadastro Positivo e o quanto ele pode impactar na sua vida financeira? Assista o vídeo até o final. Mas antes de falar sobre ele, eu vou pedir para você se inscrever no nosso canal e deixar o seu like aqui embaixo. O Cadastro Positivo é um banco de dados que contém informações financeiras de pessoas físicas e de empresas relativas a pagamentos em andamento ou para acontecer que ainda não entraram em vencimento. Tá, mas para que serve o Cadastro Positivo? Ele foi criado com a intenção de beneficiar as pessoas favorecendo o acesso ao crédito para pessoas físicas. Já para as empresas, eles acabam favorecendo a elas, oferecendo mais credibilidade. Mas é importante falar que isso só acontece se os pagamentos cadastrados, tanto no CNPJ quanto no CPF, foram feitos em dia. O Cadastro Positivo, assim como o Score de Crédito e outros fatores, vão ser levados em consideração na hora da análise de crédito, que é feita pelos bancos e instituições cada vez que uma modalidade de crédito, seja financiamento, empréstimo, cartão de crédito, seja solicitado. Uma boa nota no Cadastro Positivo pode garantir maiores chances de conseguir crédito, assim como melhores condições nas taxas de juros. E por que isso acontece? Porque se você realizar o pagamento das suas contas em dia, ou seja, sem atraso, os bancos e instituições financeiras vão poder visualizar como é o seu perfil financeiro junto com outros fatores que são analisados e observar se você é um bom ou um mau pagador, o que muda completamente o seu destino aí na hora de conseguir crédito. Desde 2019, o Cadastro Positivo se tornou automático, mas é importante falar que ele não é obrigatório e você pode cancelar a sua inscrição nele a qualquer momento. E quando ele pode ser negativo? Exatamente quando você não consegue arcar com seus compromissos financeiros em dia. Aí a sua pontuação pode ficar baixa e a análise de crédito pode sim sofrer prejuízo. Então, se você tem o seu orçamento ok e consegue arcar com todos os seus compromissos financeiros em dia, o Cadastro Positivo pode ser uma ótima opção para você. Já para as pessoas que não têm essa realidade, talvez seja melhor fazer a exclusão por enquanto. Mas, se você acompanhar a Fórego, você pode melhorar essa situação e assim voltar a se inscrever no Cadastro Positivo e aproveitar todos os benefícios que ele pode trazer. Eu vejo vocês nos próximos vídeos para continuar descomplicando os bancos. Ah, se você tiver dúvidas, pode deixar aqui nos comentários, porque eu vou te ajudar a descomplicar. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho